Salve meu povo! Estamos aqui na nossa live de toda quinta-feira, hoje um pouquinho mais cedo porque a nossa entrevistada vai ter que treinar, tá? Em fase de treinamento, vai estar em ação no UFC em Brasília. Vamos lá ver se ela já tá aqui pra gente convidar pro nosso bate-papo de hoje. Já está em vocês e suas perguntas. Hoje a mulherada tomando conta no pedaço e vamos receber ela. Que tempo adversário, trocada em cima da hora. A mão da rua! Tudo bom, querida? Tudo ótimo! Fase de preparação aí, ó. Gostei, gostei do rapido. Eu tô. Pude adotar. Não, já tem que arrumar aqui. Já tô indo, tô me arrumando aqui pra ir treinar já, acabando aqui, entendeu? Mas tem que treinar mesmo porque tem compromisso marcado no UFC Brasília. Primeiro, mandar um beijo pro Gilbert Burns, o Dorinho também vai estar em ação lá contra o nosso Demian Maia, sempre prestigiando aqui as nossas lives do Instagram. Pessoal, quem quiser mandar pergunta pra Amandinha, o canal tá feito agora. A Amandinha já tá com fone, com rabo, nos preparativos. Nos preparativos. O treino tá intenso. Conta pra gente, Amandinha. Primeiro, como que tá essa expectativa pra lutar aqui no UFC em Brasília? Nossa, na hora que surgiu a oportunidade pra lutar no Brasil, né, eu já fiquei muito feliz. Já agarrei com unhas e dentes e ia ser contra a Paige, né? Só que ela machucou. Aí, acho que dois dias depois dela ter falado que machucou, a Randa já quis a luta. Já assinamos e tô em preparação total. Tô aqui nos Estados Unidos treinando, na América Top Team, pra poder chegar 110% no Brasil. Gente, essa menina, ela é ligada, não é? Sabe quando o salão que é ligada no 220 volts, ela é ligada em 4,1,1,2. Ela tá sempre muito assim. Vamos lá, Amanda. Vamos. Como é que foi essa mudança de adversário? Você tava escalada, então, como você falou, pra lutar contra a Paige Van Zan. A Paige acabou saindo fora da luta. Muita gente até ficou falando. Ah, sabia que ela ia sair, correr, o que mais. Como é que você recebeu a notícia da Paige Van Zan, que tem um grande nome dentro da categoria, saindo da luta e a substituição pela Randa? Então, pra mim, é coisa que acontece. Todo atleta do nosso esporte, quando é alto rendimento, acontece machucar. Ainda mais ela, que tinha uma lesão meio antiga no braço, né? Então, na hora que falou, machucou. Aí, ô, putz, grilo, tomara que não cancele a luta, né? Porque eu queria muito lutar no Brasil. Aí, dois dias depois, já foi logo com a Randa. Aí, eu já, não vamos, vamos lutar. Porque, só de Varginha, vão ir três caravanas pra Brasília, entendeu? Acho que se eu não fosse, eu ia ficar muito ruim se não tivesse minha luta. Então, eu amei. O UFC já ter mantido a minha luta. E, contra a Randa, a Randa é uma adversária muito complicada. Porque ela é muito estratégica. Então, eu tô treinando muito pra poder impor meu jogo sobre ela, né? Então, vamos falar um pouquinho do jogo dela. Pessoal, mandem as perguntas aqui pra Amandinha, ó. Fabrício Verdun, sempre prestigiando os nossos. Ai, gente! Fábio Pateta veio aqui dentro. Nosso narrador, Bernardo Edler. Que tá sempre comigo no Sport TV3. Quem quiser rever momentos de luta, ó. Bota no Sport TV3. Que a gente tá trazendo vários especiais pra você ficar mais por dentro da história do MMA. Amandinha, então fala pra gente. O casamento. O que que mudou no jogo antes de enfrentar a Paige? Agora a Randa. Fala um pouquinho das adaptações. E como é que você vê essa luta acontecendo? Então, a Randa, eu acho um jogo bem complicado. Porque ela é uma menina muito estratégica. Ela já ganhou duas lutas, mas também empatou as lutas. Porque eu acho que ela consegue aniquilar bem os pontos fortes, sabe? Da adversária. Então, eu treino muito pra tentar fazer o meu jogo. E não deixar ela fazer isso comigo, né? Eu que vou aniquilar os pontos dela ali. E tentar trabalhar a minha estratégia, indo sempre pra cima. E sentindo a luta também. Porque tem muita gente que tá falando. Ah, você vai lutar no Brasil? Você não acha que vai ter pressão? Não sei o quê. Nada! Eu adoro! Nossa! Ainda mais que vai ter comidinha da minha mãe. Depois do pesado. Quero ser convidada pra churrasco aí depois. Cozinha de queijo. É, sempre bom depois. Wagner Furlani tá perguntando se você vai nocautear o Márcio. Você vai levar pro chão. Ou vai pra trocar. Márcio P1977. E o seu treinador, Barrumpinha, que já deve estar te esperando pra treinar daqui a pouco na academia. Também entrou aqui. Então, sem contrariar. Sem dar muitas dicas. Já que o treinador, pra mim, puxar a orelha depois, pode falar um pouquinho. Você acha que a luta fica mais em pé? Vai pro chão? Ou vai pra pontos? Vai ser uma luta mais trabalhada? Mais no psicológico? Eu espero que não vá pra pontos. Porque eu acho que fica uma luta meio chata, né? Eu vou tentar trabalhar bastante em pé. Igual eu te falei. Sentindo a luta e tentando impor o meu jogo. Que eu sou faixa preta de judô e de jiu-jitsu, né? Então, se tudo der certo, espero que venha o nocaute e uma finalização. Deixar ele no jogo. E sem seja, já tô aí. É, sem troca, sem troca. Deixa que você se ciumenta, que agora ela é minha. Uns 15 minutos, agora ela é minha, Barrumpinha. Lutar no Brasil. Qual é a expectativa? Você tava lá no UFC São Paulo, a gente tava acompanhando o UFC juntas. Estamos acostumados a ver como que é o público brasileiro no UFC. Você falou, né? Que o pessoal falou que talvez seja uma pressão a mais. Você tá de boa aça com isso. Adorando três caminhões. Três carretas indo de Brasília. Em Varginha, desculpe. Pra Brasília. Ah, eu gosto muito de lutar. Eu já lutei em Brasília uma vez. Mas foi judô. E deu sorte. Porque eu não lembro se foi campeonato brasileiro. Ou foi alguma seletiva que eu ganhei. Então, eu gostei muito do clima de lá. Que às vezes o pessoal fala que tem que tomar cuidado por ser seco, tudo. Eu devo chegar um pouco mais cedo. Geralmente a gente chega na semana da luta. Eu vou chegar um pouquinho antes pra me adaptar a tudo, né? É porque tem um clima, né? Um pouco diferente, mais seco. É. Então, eu vou chegar um pouco antes. Mas eu adoro. A torcida. Todo mundo junto. E grita. Ai, eu amo. Eu adoro. Ó, o nosso Verdun, que inclusive, gente, tá com uma resenha maravilhosa no canal do YouTube dele com o Rafael Cordeiro. Sigam o canal do YouTube do nosso Fabrício Verdun. Que, ó. Rumores. Quer saber quando o Verdun volta? Vai lá no combate.com. Não vou falar aqui. Façam com o dever de casa. E ele pergunta, você segue a estratégia à risca ou improvisa quando você precisa? Eu tento seguir a risca. Porque a gente treinou tanto... A gente não vai ter essa pergunta. Então, eu tento seguir a risca. Porque a gente treinou tanto, estudou tanto a luta pra chegar nessa estratégia que, né? Tem que seguir. Mas, às vezes, uma mão entra que você tem que continuar indo pra cima. Então, eu acho que tudo depende do feeling da luta, né? Do momento mesmo da luta. Ó, o R. Pitas tá falando que a sua risada é contagiante. Você já ouviu muito isso, né? Eu já. Não, mas já me falaram também que eu pareço gargalhada de bruxa. Eu calma, galera. Eu não calma. É, calma com medo aí. Eu gosto. Acho sintético. A gente tava falando alertando. A Marta aqui em Brasília não é seco. Não é tão seco. É temperatura úmida normal. É que, assim, os outros produtos... É, que bom. Bom alerta, né? Eu acho Brasília seco. Mas, enfim, é porque... Vamos lá. Paulo Rinaldi. Estou indo pra Brasília, nesse país, lugar melhor não há. Vou torcer pra Mandinha. Bota pra quebrar. Vamos botar pra quebrar. Como que você vê essa Vitória? O quanto ela é importante pra você dentro da categoria? Então, eu... Lógico que eu treino muito pra vir com a Vitória. E eu penso... Eu ainda quero lutar com a Page. Eu espero ela recuperar direitinho. Ela tinha dito que acho que com os 90 dias, 80 dias, alguma coisa assim, já ia estar recuperada. Então, eu quero ainda muito lutar com ela, porque eu acho que ela tem um nome muito grande no UFC, né? Não só na categoria, no UFC. E eu acho que dá pra eu dar uma sumida aí, vindo com a categoria. Vindo com a Vitória, né? A categoria. Como é que você tá vendo a divisão no momento? Muito forte. Porque todas as meninas estão toda hora... Quando você acha que vai trocar, elas levam pro chão. E... Mas, eu me vejo como um dos grandes nomes, assim, da categoria. Eu vi que vai ter a luta também dos brasileiros, né? Da Claudinha com a Marina. Uma luta muito importante pra categoria. A luta da Carla Esparza com a... Ai, fudiu não. Não lembro também. Mas vai ser uma outra luta muito grande pra categoria. Então, eu acho que estão tendo lutas muito... Que vão decidir o topo ali, das top 10. Então, eu... Ah, tomara que eu consiga subir mais um pouquinho no ranking. Você sente alguma pressão, de alguma forma, de que tem que... Tem que, né? Dessa nova geração do MMA brasileiro. Você sente uma certa pressão quando a gente fala, né? Que as meninas estão em alta. E a nova geração. Você sente pressão ou você gosta desse posto? Então, eu acho que depois de toda a história do doping, foi tanta coisa que vem na minha cabeça. Tanta pressão negativa mesmo, sabe? Que hoje em dia eu nem ligo pra pressão, pra... Ah, você é um dos nomes. Calma, gente. Tudo tem seu tempo. Então, se vier com vitória, beleza. Eu me dediquei pra isso. Se vier com derrota, eu me dediquei tanto nos treinos que fazer o quê? Às vezes acontece. Eu acho que todo mundo tem que aprender a aceitar isso às vezes, sabe? Corrigir os erros. Corrigir tudo. Pra poder sempre chegar na sua melhor forma. Então... Ó, o Sparro Bento falando aqui que você sempre segue a estratégia. Eu queria saber, inclusive, né? Você citou o caso do Dobby. Voltando um pouquinho pra quem tá aqui, talvez passando por um momento de dificuldade, pessoal que treina, que compete. Como que foi pra você naquele momento difícil? O que você se agarrou pra conseguir se manter ainda, né? Com a chama acesa de inspirar uma lutadora, deve ser. Porque não é muito fácil. O pessoal acha que lutador só tem os momentos de glória, né? Ah, ou ser reconhecido, ou não sei o que, não sei o que. Mas a gente tem muita coisa por trás. Muito treino duro. Muito sacrifício. Às vezes não poder ir no churrasco de uma família. Às vezes não poder, sei lá, ficar sentado na sala assistindo televisão com a minha irmã. Não pode, porque tem que treinar. Eu amo trabalhar, é o meu trabalho. E com o doping, foi uma coisa que meio que me impediu de fazer o que eu amava. E eu sem saber como. Porque no começo eu fiquei, gente, como que isso apareceu no meu corpo? Porque eu não sabia, né? Aí ainda mais depois que saiu falando que eu tinha sido dopada, dois anos de suspensão, eu, caramba, vou ficar dois anos sem competir. Você acabou de ser campeã mundial amadora, né? Tinha sido. Eu tinha acabado de assinar com UFC, já tinha assinado com luta. Aí foi, falou. Mas eu fiquei uma semaninha assim chateada. Eu tava aqui nos Estados Unidos, sem minha família. O Cecei Palmpinho, o Alex Davis, que foram minha família aqui. E foi muito doido. Mas graças a Deus, acho que eu tive um psicológico muito bom. Um suporte muito bom por trás de mim, que confiaram em mim. Sabia que eu não tinha feito nada. Mesmo que todo mundo falasse mal, eu sabia que eu não tinha feito nada. E quando tava acabando a suspensão, um ano e oito meses depois, aí a usada falou pro Alex que realmente tinha sido contaminação e que eu já podia lutar. Aí eu já lutei. E eu acho que tudo é um aprendizado. Porque nesse tempo que eu fiquei parada, eu fiquei indo nos UFC, tudo que eu podia eu ia. Pra poder saber por dentro, né? Pra ficar mais forte. Eu acho que se eu tivesse treado quando eu assinei, eu não ia conhecer tanto por dentro do UFC. Eu acho que eu ia ficar meio... Caramba, nossa, tem isso. Que é muita coisa, né? Quando chega no UFC... Eu acho que nem todo mundo sabe, mas é muita coisa. A gente chega na semana que tá acostumado a competir no Brasil, assim, ou em outros campeonatos. Você chega, pesa, faz a encarada, tá, tá, descansa. Vai competir no outro dia. Não tem nada. Não tem nada. Agora no UFC, você chega e na segunda já recebe a programação de que tem que fazer o dia inteiro. E a coisa inteira pra fazer e treinar e tirar peso, não sei o quê. Então, eu acho que isso, às vezes, assusta muita gente, viu? O Minotauro está aqui? Nosso chefe está aparecendo pra poder brilhantar. Quero perguntas, chefe. Mande perguntas para a Amanda Rivas, vocês também, que estão aqui acompanhando essa edição. Eu trabalho com um cachorrinho, igual o velhado e o bebê. Você também tem, não tem? Tem, não tá aqui. Senão eu vou estar na live hoje, mas não tá. O meu chama bebê, tá destruindo a casa toda. Você falou, né, do UFC, desse show que é. As pessoas, às vezes, realmente não têm a ideia do quanto é diferente, né? Até a pressão que você tem quando você chega numa semana do UFC. Achei bem bacana você ter realmente aproveitado esse tempo pra já se acostumar, né, com esse ambiente. O Minotauro está a pergunta. O que você mais gostou disso do UFC? Nossa, tem tanta coisa que eu gostei. Porque o pessoal, a equipe do UFC, trata a gente como se nós fôssemos realmente a estrela do evento. Porque tem uns campeonatos que tratam como se a gente fosse qualquer um. Mas não, o evento é de MMA. Então, eles tratam os lutadores como se fossem as estrelas mesmo, entendeu? Então, tipo assim, eu tô lá em Tampa. Aí, eu preciso ir no supermercado comprar um Gatorade. Como é que eu faço? Não, não, tem um carro que te leva urgente. Que legal! Que a gente geralmente fica preocupado com tudo, né? Aí, minha balança. Não, você tem que pesar. Será que tá igual ao do UFC? Não, não, toma. Você pesa. Nossa, eu gosto do tratamento, assim. Gostei muito. Fora a estrutura. Fora as lutas. Fora a pesquisa. Fora tudo. Fora tudo no meu pacote. O meu tal, o tratamento é VIP demais. É mesmo, chefito. Sim, carrega dos atletas. Parabéns pelo seu trabalho também. Olha, tem 10 mil pedidos de casamento pra você aqui. Vou poupar. Tô solteira, viu, galera? Tô solteira. Perguntaram se tá solteira. Perguntaram se quer casar. Ó, galera, então não me responsabiliza pelo seu inbox, tá? Já falou aí, então, o inbox é dela. Mas eu tô solteira, entendeu? Qualquer coisa, só falar com o Marcelão também, pedido de casamento. Exatamente. Marcelão, o pai da Amanda. E é isso que eu queria falar também. A gente brinca aqui, mas a gente também fala muito sério, né? E quem não acompanhou o esporte espetacular do último domingo, o Rafael Marinho, da nossa equipe do Combate.com, fez uma matéria muito especial nessa nossa série que a gente tá falando, o Dias de Luta, que a gente tá mostrando. Eu fico até emocionada, sabe? Realmente, não só a galera que chega no UFC, no topo, mas a galera que encontra na arte marcial uma forma de vencer, não só na vida como atleta, né? Mas uma forma de recuperar muita coisa. Quem não acompanhou, lá no site do Combate.com tem essa matéria com o Bruno Bolt. Uma história muito especial, contada pelo sensei Marcelo e pela Amanda. Porque foram vocês que abrigaram o Bruno Bolt. E é muito especial, né? Quando você... O Pedro Rios falou uma vez isso pra mim. Que o maior orgulho dele é poder dar de volta pra luta tudo o que ele ganhou com a luta. E eu acho que isso vale... É muito importante a gente passar esse recado e mostrar essas histórias. Com certeza. Que muitas vezes a gente... Às vezes salva uma pessoa sem saber, né? Porque nem todo mundo vai se tornar um atleta profissional. Mas pode transformar uma criança que se espelhava num traficante, numa pessoa de caráter. Que busca pelo sonho, né? Que corre atrás de um trabalho digno. De construir uma família. De ser uma pessoa do bem mesmo. Então... Nossa, quando eu vi a reportagem, eu chorei tanto. Nossa, foi muito emocionante. Muito mesmo. O projeto Embarginha é aberto? Pra quem, de repente, estiver aqui acompanhando e quiser ir lá fazer um teste? Como é que funciona? É, é assim. É só contactar o Marcelão também. É tudo ali que tá em casa. Bernardo Beto, UFC. Amandinha, você vai botar a Ronda Marques pra dormir? Dependendo da fluência da luta, eu vou. Quero saber, já tem UFC no Brasil especial. Já tem música diferente pra entrada. Vamos ter uma entrada espetacular. Você tem que ir pra Rompinha, que adora as dancinhas na entrada, vai dançar com você? Ou já cortou essa onda? É, ele não gosta muito não, né? Mas, às vezes, eu tenho até que me segurar no treino aberto, eu coloquei uma música mais animada. Eu comecei com o Abrinho assim, ele... Opa! Calma. Mas, a minha música... Então, mas me se massiva, eu vou dar a dica, entendeu? Bota o mochete, aí você toca na ferida dele. É, eu tô achando, tô pensando nisso também. Então, a minha música, eu sempre gostei dela porque ela é de uma banda que chama Ominia. Aí, ela tem uma batida que parece que o povo bate palma, né? Eu quero até fazer um convite pra todo mundo que estiver aí. Quando eu começar a bater palma, bater palma junto comigo. Nossa, imagina o ginásio. Então, nossa, vai ficar muito legal. Porque eu já falei lá na minha cidade, pra academia. Quando eles começarem a bater palma, de onde tiver, eu acho que eu vou sentir energia, entendeu? E se bater lá no ginásio, não é só. Eu até arrepio. Vamos deixar você treinar. Amanda Viva, a gente vai estar em ação no FC Brasília, dia 14 de março, contra a Randa Marcos. Card é ao vivo, exclusivo, só no canal Combate. Assine o combate.globo.com Sua mensagem pra galera que vai estar te acompanhando. Energia positiva. Você já é uma energia positiva. Só de falar aqui, eu tenho certeza que emana de volta pra você. Mas deixa um recado pra galera do combate. Galera do combate, muito obrigada por todas as mensagens. Por todas as vibrações que vocês sempre mandam pra mim nos posts, nos vídeos das lutas, nas entrevistas. Faz muita diferença. Eu adoro e eu quero pedir pra vocês de novo, dia 14 de março, estejam comigo, porque eu estou me dando 100%, 100%, 200%, não só nos treinos, mas também na preparação psicológica, nutricional, pra chegar lá e representar muito bem todo mundo. E me entregar mesmo. Tá certo, Amanda. Beijo, bom treino. Muito obrigada. Já vamos treinar a palminha aqui pra poder se precisar nessa recepção lá em Brasília. Galera, nesse sábado tem um UFC também. Corey Anderson versus Ian Blavovic na luta principal. Tem esquadrão brasileiro. Esperamos vocês todos nesse sábado. Amanda, boa sorte, bons treinos. Valeu, galera. Até quinta que vem. Tchau. Tchau.